Salve, rapaziada, vamos falar sobre ele, o Meia Gustavo, cria da nossa base, 21 anos de idade, jogou muita bola naquela Série A de 2021, naquela reta final, na verdade, né, que ele teve mais oportunidades, mais espaço pra jogar, depois que Tiago Neves, paneleiro, André, paneleiro saiu, já existia um presidente, detalhe que o esporte passou, acho que pouco mais de um mês sem presidente, a baderna política que estava no esporte, a baderna financeira, dívidas, salários atrasados, assim, toda aquela confusão, o esporte acabou caindo pra Série B mesmo, Gustavo e Mikael não conseguiram sustentar o esporte naquela Série A, e óbvio que a gente não vai culpar os dois, muito pelo contrário, a gente só ficou vivo até a reta final da Série A, até as últimas três rodadas ali, a gente caiu faltando duas rodas de decedência, a gente só ficou vivo por muito tempo, entre aspas, por causa deles, de Gustavo e Mikael, óbvio que tem todo o elenco, mas eles foram os protagonistas ali, um dos destaques, não é à toa que três meses depois que acaba a Série A, vem 2022, Gustavo foi pros Emirados Árabes, foi vendido, tem contrato até 2026 com a Ueda, e Mikael foi pra Itália, mais especificamente pro Salernitana, então os caras tiveram tanto destaque que acabaram sendo vendidos, e aí surgiu novamente a especulação no nome de Gustavo, no esporte, né, e eu apurei algumas informações com contato ali com pessoas próximas ao jogador, ligadas ao jogador diretamente, e aí eu vou trazer todo o complemento das informações aqui pra vocês, primeiro quem publicou a informação foi o Felipe Luna, abraço aí pra ele, que o Meia Gustavo vai tentar voltar ao esporte na próxima janela de transferências em julho, segundo pessoas próximas ao jogador, o empresário dele disse o seguinte, abre aspas, na próxima janela ele quer voltar ao Brasil, ele tem identificação com o esporte, mas não teve nenhum contato com o esporte, nem do empresário com o esporte, nem do esporte com o empresário, nem do esporte com o jogador, nem nada ainda, até o momento, tá, de esporte com o Gustavo. Segundo eu apurei, com o empresário de Gustavo, inclusive, essa primeira parte da informação não é verdade, segundo ele, só que Luna deve ter entrado em contato com outras pessoas próximas ao jogador, que aí falaram, ó, Gustavo tem a intenção sim de voltar pro esporte, aí eu já não sei, a apuração que eu tive é que não, ele não vai tentar voltar ao esporte na próxima janela, pode ser que no final das contas caia no colo, né, tipo assim, pô, os times da Série A queriam, mas o contrato não deu certo, o salário, o tempo contratual, pererê, parará, acabou não dando certo nos clubes da Série A, aí recai ali um pouquinho pra Série B, e aí o esporte, se Lucas Lima não estiver bem, ou se Alan Ruiz não estiver bem, e todo o contexto de elenco, desempenho, performance, momento, pode ser que caia no colo e ele acabe vindo pro esporte, não sei o que vai acontecer, ainda tem três meses ali, dois meses e meio pra abrir a janela de transferências nacionais e internacionais, Gustavo hoje joga lá nos Emirados Árabes, então seria as janelas internacionais, né. Então, assim, essa questão de ele voltar ao esporte, aí tentar voltar ao esporte, não procede, pelo que eu apurei, mas aí, ok, foi a informação que publicou, foi Felipe Luna, ele tem outras fontes, pode ser que a apuração dele esteja mais correta até do que a minha, que aí, beleza, ok, faz parte do show, abraço aí pra Luna, tá, não é nenhuma crítica em informação dele não, é só o que eu apurei, nessa primeira parte tá um pouquinho diferente, essa segunda parte tá completamente perfeito aí, a colocação de Luna, foi isso mesmo que o empresário me confirmou. Agora, régua passada nisso, parcialmente, vamos pegar aqui rapidamente a questão do tempo de contrato. Gustavo, ele tem contrato até o dia 30 de junho, basicamente ali no iniciozinho da janela, quase que no início da janela de transferências, quando vai se abrir aqui no Brasil, que é no dia 10 de julho. E aí, o término de contrato por empréstimo, que ele tá lá no Alcaba, lá dos Emirados Árabes Unidos, que eu não conheço muito bem esses times. Ele teve, até o momento, 13 jogos, um gol marcado e duas assistências, nos jogos que ele realizou até o momento. Joga mesmo como meio atacante e atua também flutuando pela ponte esquerda. Assim, ele está atuando lá nos Emirados Árabes Unidos. E aí, é o seguinte, meus amigos, eu entrei em contato com o empresário dele e eu pensei que ele não teria mercado na Série A. Segundo ele, sim, ele tá com mercado na Série A ainda. E aí, a gente não sabe se é uma questão de, pô, os clubes, eles estão monitorando o Gustavo pra uma compra, por uma tentativa de empréstimo, com a opção de compra futuramente, enfim. Detalhe que o clube que ele está nesse momento, que eu vou até colocar aqui em tela pra vocês, isso aqui é outra informação, o Calba lá, né, dos Emirados Árabes Unidos, eles têm a intenção de renovar e estender o tempo de contrato atual de empréstimo com o Gustavo. Então, vai ser uma batalha muito grande entre os clubes aqui do Brasil, que inclusive se especulou alguns clubes aqui ano passado, se especulou Cruzeiro, Vasco, Atlético Paranaense, se eu não me engano, até o nome do Bahia ficou no balaio, no bololô ali, olha, o Bahia tem interesse, se eu não me engano, o Bahia eu não tenho certeza, mas os outros eu tenho quase certeza, Cruzeiro, Vasco e Atlético Paranaense, ficou especulados aí os nomes dele nesse meio termo. Inclusive, o time dele tá jogando agora e tá vencendo por 2x0. Gustavo não tá sendo titular nesse jogo especificamente. Ó, só pra pegar a classificação, o time dele tá aqui no meio de tabela e quando a gente vai aqui pra a formação do jogo de hoje, Gustavo, ele está no banco de reservas. E quando a gente olha pra temporada, foram 13 jogos no campeonato aqui na Pro League, 13 jogos, 8 de titular, a maioria como titular e 5 no banco de reservas, uma média de 60 minutos por partida, um gol marcado e duas assistências distribuídas. Tem até uma boa avaliação aqui do Sofascore, passou de 6.9, já é uma avaliação ok ali pra o que ele tá jogando, mas a intenção dele é de fato voltar a jogar no Brasil. Então assim, quando sai informação que tem clube da Série A interessado, não significa que fez a proposta, não significa que tem nada encaminhado, dá nada, mas se tem clube da Série A interessado no atleta, é difícil a gente concorrer pra um clube de Série A atualmente. Lógico, né? O Sport investiu aí no início da temporada, mas eu acho difícil o Sport querer comprar Gustavo, ele ganha um salário ali interessante também no Aueda, né? Que ele tá emprestado agora pro Autear de Calba, enfim. Complexo, complexo, não tem nada de jogador com o clube nesse momento, então é algo muito especulativo ainda nesse momento da temporada, mas tem muita coisa daqui pra frente, tá? Régua passada em Gustavo, agora vamos pra Felipe Bastos, acredite se quiser. O Corinthians fechou em 2023 com 71 milhões a receber de outros clubes, por conta de transferências de jogadores. O montante considera direitos econômicos e valores referentes ao mecanismo de solidariedade da FIFA. E isso aqui que vocês estão vendo é em relação a milhões, tá? Não é que o Sport deve aqui, ó, coloquei até uma setinha, Felipe Bastos, 4.08. Isso não é 4 mil reais, não, é 4 milhões e 80 mil reais que o Sport está devendo aí ao Corinthians, pela questão da transferência ali de Felipe Bastos, que chegou por empréstimo ao Corinthians por uma temporada ali, aproximadamente. Mas é o seguinte, só pra pegar o ponto da informação. O fato de haver, esses aí são os pagamentos em aberto, tá? O fato de haver os pagamentos em aberto não significa necessariamente que eles estejam atrasados. Há casos de negociações parceladas. De todo modo, tá em aberto ainda essa dívida que o Sport tem com Felipe Bastos lá de 2018. E a gente sabe que vários jogadores de 2018 acionaram o Sport na Justiça. Inclusive, Felipe Bastos... É Felipe Bastos? Não, Michel Bastos. Chará dele, entre aspas, né? É... Falou que, pô, passou um período ali sem ganhar um centavo no Sport. E até... Ele até soltou uma declaração infeliz, que ele falou que tinha vontade de dar um... Na torcida do Sport, quando tava no Casar Casar, pra Diego Souza, no aeroporto, na metade do ano passado, né? Na metade pra reta final do ano passado, de agosto pra setembro. Michel Bastos deu essa declaração. Então, o Sport a gente sabe em 2018 como foi. Passou a dever salário, os caras pararam de jogar bola também.